Festa dos Apóstolos São Pedro e São Paulo No calendário litúrgico nós comemoramos o martírio dos apóstolos Pedro e Paulo no dia 29 de junho Mas como não é domingo neste ano, a festa será comemorada no domingo seguinte que é exatamente 30 de junho Neste dia convido todos a rezarem pelo Papa Francisco, a expressarem o seu carinho, a sua devoção, sua comunhão com o Papa Francisco Ele é o sucessor de Pedro a quem Jesus entregou a responsabilidade do pastoreio universal da igreja Portanto, Francisco hoje é Pedro para nós, o sucessor de Pedro Neste domingo, portanto, rezemos de maneira muito especial pelo Papa, como ele sempre pede Rezem por mim, não esqueçam de rezar por mim Neste mesmo domingo, dia 30 de junho, a igreja realiza o gesto concreto do óbulo de São Pedro É a doação que é pedida a todos os católicos para apoiar e sustentar o trabalho do Papa Em todas as missas, em todas as celebrações, em todas as igrejas católicas do Brasil e do mundo Este gesto é pedido aos católicos para que, com o que se recolhe, o Papa possa fazer a caridade em nome de todos nós O Papa possa também fazer o seu trabalho organizando o que precisa ser organizado em função do bem de toda a igreja Convido a todos a fazerem um gesto generoso de amor à igreja, de amor ao Papa De apoio à missão da igreja, através da doação do óbulo de São Pedro Domingo que vem, 30 de junho Deus abençoe a você Deus abençoe a você